O que tem mais informações pra gente é respeito deste amistoso que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Oi Cid, né? Com você. Oi Ana, bom dia novamente. Bom dia Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando essa programação. Isso mesmo, esse amistoso vai acontecer amanhã em prol da pequena Ana Júlia, que está precisando da ajuda aí da sociedade, das pessoas de bom coração. Esse evento vai acontecer no bairro Paranapungá, é um jogo amistoso. Mas pra explicar melhor pra gente aí como vai funcionar tudo, essa ação, eu estou aqui com o Bruno Henrique Souza, que é um dos organizadores dessa ação. Aí ele vai dar mais detalhes. Bruno, bom dia. Como é que vai acontecer esse evento e ele está sendo realizado com qual objetivo? Bom dia. Esse evento vai ser realizado no sábado, aqui no bairro Paranapungá, no Campão. Então, nós estamos fazendo um amistoso entre o Lá Quebrada barra Lendas, que são os amigos nossos mais velhos, contra o time da Fiel Arena, né? Que na verdade, esse amistoso, a importância maior é arrecadar o fundo pra cirurgia da Ana Júlia, né? E vai estar sendo realizado no sábado, a partir das 15 horas. Quem quiser estar participando, fazendo um pique solidário, tudo é bem-vindo pra ajudar a criança que nesse momento está necessitada, né? O que é a Ana Júlia? Quantos anos ela tem? Só pro pessoal conhecer um pouquinho da história dela. Ela é moradora do bairro? A Ana Júlia é moradora do bairro, ela tem 4 anos. Ela sofre uma doença que pode faltar um ar no cérebro, né? E pode trazer um AVC, alguma doença vascular. E aí, nós juntou aqui, nós temos que fazer umas ações sociais no bairro, e nós juntou os times, né? E pudemos ajudar, sim, com a Fora, fazendo um evento de futebol e arrecadar essa verba pra estar ajudando ela, né? Que, se eu não me engano, ela tem que juntar, arrecadar um valor de 80 mil, e nós tá aí nessa caminhada junto com ela, pra estar ajudando ela aí. Quem são as pessoas envolvidas até o momento aí nessa ação, nesse amistoso? Você falou que já vai ser entre dois times aí. Mas como é que vai funcionar esse jogo amistoso? Qual o horário? Como as pessoas podem participar? É, o jogo amistoso vai se funcionar, o pessoal da Arena Fiel, que é o pessoal da torcida organizada do Corinthians, eles vêm com o time de lá e nós vamos vir com o time de cá. Aí, todo jogador tá fazendo um pique solidário, pra nós arrecadar um valor. Ele vai se iniciar às 15h, é 15h30 aqui no Campo Rapungá. Quem quiser tá vindo assistir, prestigiar, trazer a chuteira também pra estar jogando, podem participar que a casa está aberta pra todos, a população, pra estar ajudando nessa causa importante pra nós. Tem o número do PIX, as formas de... que as pessoas podem contribuir aí nessa ação? Tem. Nós temos aqui a chave PIX, que é 4980540, arroba vaquinha.com.br. E mais informação tem na nossa página do Instagram, que é do time, é arroba lá quebrada barra pra apungá. Lá tem as informações também sobre esse amistoso, quem quiser tá entrando lá, tá acompanhando pra ver. Bem-vindo à nossa página aí. Ok, Bruno. Obrigado pelas informações. Desejamos sucesso a esse evento. Esperamos que alcance o sucesso desejado. Zé, Ana, esse evento é um amistoso, né, entre dois times aqui de Três Lagoas, pra arrecadar aí fundos pra ajudar essa cirurgia da pequena Ana Júlia, que é moradora do bairro, inclusive, aqui do Paranapungá, e precisa muito da ajuda da população. Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.